Nesta parte da história, fica registrado como Davi decide realizar um censo com o propósito de conhecer as condições de seu exército. Essa decisão não agrada a Joabe, o seu general, e pior ainda, não agrada ao próprio Deus. Então o Senhor enviou o profeta Gade para que mostrasse Davi as graves consequências de sua decisão. Pelo pecado que cometeu, o Senhor castigaria a maldade de Davi com uma mortalidade que cessaria somente quando Davi e o povo se arrependessem e se humilhassem perante Deus, mas não antes de um sacrifício. A primeira parte do capítulo 21 começa mencionando que Satanás incitou Davi para realizar um censo. Essa ordem desagradou a Joabe, que nada contente com isso, afirmou que isso seria uma ofensa a Deus. Mas a ordem do rei foi mais forte e recensearam o povo, contabilizando mais de um milhão de soldados. O problema é que Davi, ao contar a nação, seria tentado a confiar em seu grande exército e não em seu grande Deus. O que aconteceu? Por causa disso, diz o verso 7, que Deus puniu a Israel. Talvez Davi não tenha sido o único que pensou ser autossuficiente. Provavelmente o povo também começou a confiar mais em seu poder militar. Isso Deus castigaria. Mas, sim, ele deveria antes advertir por meio de gade e assim deixou Davi escolher o castigo que preferisse. Então Davi percebeu o terrível pecado que havia cometido e decidiu ficar nas mãos do Deus vivo. Assim a destruição seria por meio de um anjo que transportasse uma praga mortal. Quando Davi e os anciãos do povo viram o anjo do Senhor, se prostraram e clamaram que não fizesse mais mal. Verso 17 Davi mostrou arrependimento e Deus aceitou e ordenou que oferecesse um sacrifício na era de Ornã. Ornã vendesse o campo e animais com boa disposição a Davi, pois o pecado de Davi havia custado caro a Israel e ainda custaria muito mais. Por fim, Davi realizou um sacrifício de acordo com a ordem divina, porque sem um derramamento de sangue não há perdão de pecados, diz Hebreus capítulo 9, versículo 22. E nesse lugar, o pecado de Davi e de todo Israel foi perdoado, mas não por seus próprios méritos, e sim graças à intercessão e morte do cordeiro substituto. Todo mal acaba quando o cordeiro de Deus intercede por nós. Enquanto a praga mortal matava Israel por seu pecado, somente a expiação do cordeiro poderia salvá-los. Mas esses méritos seriam válidos somente se fossem acompanhados de um verdadeiro arrependimento por parte do povo. Amigos, o desejo do ser humano de buscar alguma desculpa para não confiar em Deus é pecado. E o pecado só traz morte. No entanto, apenas o cordeiro de Deus pode salvar o pecador da morte. Como podemos ser salvos? Devemos aceitar o sacrifício de Cristo com um arrependimento e confissão verdadeiros. Que hoje você possa desfrutar das bênçãos e do cuidado do Pai Celestial. O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial